Salve galera, Marquinhos aqui, sejam muito bem-vindos. Espero que vocês estejam ótimos. Mais uma análise de contas pra vocês, dessa vez do Alan, um inscrito que parou de jogar durante um tempo, retornou e está com dificuldade pra fazer alguns objetivos do jogo, como o abismo. O foco dele é fazer o abismo full. Inclusive, eu já deixei a câmera aqui do lado direito, pra não atrapalhar e vocês verem quais os personagens que ele tem disponíveis. Inclusive, eu vou montar as duas composições com base nesses personagens, tá? Então, olhando aqui, nós temos os personagens do Meta Absoluto. Esses personagens, basicamente, funcionam em qualquer abismo, que são Afisho, Shanling, Bennett, Shinkyu e Sucrose. São os personagens 4 estrelas que mais aparecem nos abismos. São personagens que se encaixam em diversas composições. Na minha opinião, são os melhores sub-DPS do jogo. Esses personagens que eu falei pra vocês, sejam sub-DPS ou suportes. Então, aqui nós já temos uma comp, já consigo enxergar uma comp aqui, que seria Shanling, Shinkyu, Sucrose e Benetton. E aí, nós poderíamos trocar a Sucrose, dependendo do objetivo, pela Fischo. Funcionaria muito bem. Já a segunda composição, dá pra fazer uma comp extremamente forte aqui também, que é Xiao, Zhongli de proteção. Aí nós colocamos a Fischo no primeiro time e a Sucrose vai junto com o Xiao pra recarregar a energia dele e colocamos o Albedo junto. Caso ele sinta dificuldade de jogar com essa composição, nós poderíamos colocar um Healer pra fazer esse papel. Então, no lugar do Albedo, ou no lugar da própria Sucrose, poderíamos colocar a Jin. É uma personagem anema, é uma Healer, fica muito interessante também. Tudo vai da necessidade do guerreiro. Então, vamos montar essas duas composições. Ele tem essa arma, essa arma eu realmente não acho ela tão relevante, porque ela aumenta a força do escudo, mas é só pra quem está utilizando esta lança, né? Então, quando você puxa o escudo com o Zhongli e troca de personagem, o bônus dessa lança não acompanha o escudo. Então, isso é um pouco complicado. Essa lança, ela beneficia o Zhongli ficar em campo, mas no fim das contas, o Zhongli não fica em campo, né? Você puxa o escudo e sai, e vaza, né? Então, é uma lança que, sei lá, na minha opinião foi mal projetada pro Zhongli. Acho que daria pra fazer uma lança melhor pra ele. Mas, por ora, essa lança que ele vai utilizar, ele poderia usar a espinha celestial também, mas não faz sentido, já que ele tem essa lança e essa lança ficaria parada. Então, vamos deixar aqui a lança perfuradora, e aqui, mililite firmes completo. Aqui você tem duas peças de bônus de dano gel, mas o que nós temos que entender é que, no contexto atual de abismo, de monstros, eles possuem muita vida. Então, você ganhar com esse set aqui, vamos supor aqui uns 5k, 6k a mais de dano na ultimate do Zhongli, no fim das contas, não é relevante. Pensando que o Mago Kenk tem, sei lá, um milhão de vida, sabe? Então, não faz muito sentido. O Zhongli, ele acaba perdendo um pouco essa relevância do dano da ultimate dele. É mais o controle ali, de petrificar os monstros, e é claro, mililite completo, você consegue buffar o seu DPS, que aí sim faz muito mais sentido. Então, aqui eu trocaria para mililite completo, 4 peças, e aí tem duas builds que você pode fazer. Vida, bônus de dano gel e taxa crítica, porque como você está usando arma de ataque, você quase não vai ter taxa. Ou você pode usar vida, 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 que é a build que eu utilizo no meu Zhongli. Entretanto, para utilizar essa build de vida, 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 seria necessário que você procasse bons sub-atributos para fazer sentido. Do contrário, fica o Zhongli só escudo, e eu acho meio meme o Zhongli só escudo. Eu acho que a ult dele dá um daninho legal, meu Zhongli tira aproximadamente uns 70k dentro da ult do Bennett, e às vezes é um finalizador do monstro, né, do mob. Pessoal, referente ao Albedo aqui do guerreiro, ele não pegou a espada do evento. É uma espada que só serve para ele, é a espada haste de sinabrio, se não me falha a memória. É a melhor espada para o Albedo disparado. Há uma outra opção para o Albedo, que inclusive não é a Pútrida, que é o prenúncio do Alvorecer. Mas o guerreiro, ele fez um grande erro de quebrar as armas 3 estrelas. Ou seja, ele está sem a arma temática do Albedo, está sem a 3 estrelas que substituiria, e ele ainda tem uma Pútrida que, infelizmente, o guerreiro não pegou os refinos dela. Galera, é o que eu sempre falo para vocês. Arma de evento, arma de graça. Não importa se você vai usar ela agora ou daqui a dois anos. Você precisa pegar a arma com seus respectivos refinos. É de graça, de graça tem injeção na testa. Está entendendo? Então é muito necessário que todo evento vocês peguem em full refino. Ah, estou com preguiça. Não importa. Mata a preguiça, vai lá e pega o refino da arma, porque você vai precisar. Essa arma aqui daria para dar uma enganada no Albedo aqui, já que ele não tem prenúncio e ele não tem a arma temática do Albedo. Entretanto, está sem refino. E aí fica muito complicado. Nos artefatos, nós vamos farmar cascas de sonhos opulentos. Que é aquele artefato do Ito, o artefato de Death. Para ele, é extremamente relevante. Daria para ele fazer uma outra build também, que é a build antiga do Albedo, que é pedra arcaica com ritual real, mas o novo set é muito superior. Aí ele pode colocar 198, top. 199, top. 119, bacana. 110, 10. Perfeito. Entendeu? Pessoal, e para você que ficou com um pouco de dúvidas referente ao que eu coloco como atributo principal, atributo secundário, basta ir no meu Instagram, vai lá nos stacks, clica naquele link, você será direcionado para o meu Google Drive. E lá você encontrará todos os guias dos personagens, como, por exemplo, o dadinho suporte. Então, todos os guias estão disponíveis para vocês de graça. É só acessar lá. Então, esse guerreiro, ele tem 1484 de ataque, ataque interessante. Tem uma proficiência razoável, entretanto, olha lá a tristeza. Essa aqui é a famosa Shining 3. Sabe por que 3? São 3 problemas. Não Krita, não dá dano, e não Ulta. É 3. Shining 3. Faz o sinal do 3. Faz o sinal do 3. Agora não está na moda falar isso. Todos os artistas estão falando, faz o L, faz o L, faz o 3, faz o 3. Não Krita, não dá dano, e não Ulta. É a Shining dos 3. Desculpa, essa piada foi horrível. Mas, enfim, a Shining aqui, você vai precisar deixar um pouquinho mais de taxa para ela, mas tem uma boa notícia para você. Existe uma lança free to play que você precisará pescar, que é a Fisgada. A Fisgada é uma ótima lança para ela, principalmente, aqui você não tem Shogun, então, pode utilizar a Fisgada tranquilamente. Maraquinhos, você prefere a Fisgada ou a Espinha Celestial? Fisgada, com certeza. Por quê? A Shining, ela precisa do quê? Dano, certo? Seja dano crítico, seja dano de Ultimate. A Shining precisa do quê? Recarga, ok? E a Shining precisa de taxa. Ou seja, as três coisas, a Fisgada consegue suprir a Shining. Ela dá recarga, ela dá taxa, e ela ainda dá dano de Ultimate, que vamos dizer que, você pode ter dano crítico, você pode ter dano de Ultimate. As duas coisas vão escalar o dano dela. Então, é bem importante essa lança. Vai ter que pescar. Ah, Maraquinhos, quanto tempo vou ficar pescando? Ah, Guerreiro, aí vai de você. Eu peguei em um dia a minha Fisgada. Ah, amigo, foram umas oito horinhas lá, entrando no mundo de um monte de gente pra pegar peixes, né? Pra pescar. Agora você, eu já não sei, né? Pode ser, tem gente que demorou uma semana, duas semanas aí, pra pegar a Fisgada. Eu levei um dia, mas foi um dia pescando, rapaz. Fui lá no Pesca e Pag, no Pag e Pesca, o dia inteiro. Coloquei um Vitor e Léo lá e dá-lhe peixe, pô. Pesquei pra caramba. Tá bom? Os artefatos, eu aconselho você a utilizar o selo da insulação, porque aqui nós temos um grande problema, ritual e bruxa. O ritual você consegue na síntese do ferreiro, mas a bruxa, você tá ferrado, porque a bruxa é uma péssima DG, é uma dungeon que só dropa a bruxa carmesim, o outro artefato que dropa nela não se aproveita pra basicamente nada, e é difícil vir um bruxa bom. Então eu aconselho você trocar esse set de artefatos pra selo da insulação. É uma dungeon muito boa, porque é uma dungeon que dropa um artefato que é equivalente ao gladiador. Então duas peças de reminiscência é igual duas peças de gladiador. E você vai usar duas peças de ataque, que no caso seria gladiador ou reminiscência, em diversos personagens. Então você vai lá pra dungeon de selo da insulação, vai pegar selo da insulação completo aqui. Os talentos, você pode deixar dessa forma aqui mesmo. Tá ótimo. Constelações, você tem cinco constelações, muito bom. A Xenling, pra ela ficar excelente, ela precisa da quarta constelação. O personagem já fica excelente, porque o Paironado fica mais um tempinho ali em campo, e isso é muito importante. Os artefatos, eu já falei, a arma é afisgada, e vamos para o próximo personagem, que é o Chiquinho. Bom, o Shinkyu dele tem um K119 de ataque, 25 de taxa, 129 de dano, 160 de recarga. Ele está utilizando a Espada do Sacrifício, então nós vamos ter que caprichar um pouquinho nesse Chiquinho aqui. O mínimo pra sub-DPS no jogo é 50% de taxa. Ah, Marquinhos, eu vou deixar com 25, e a chance de critar vai ser a mesma coisa. Não vai, amigo. Você nunca vai critar com 25% de taxa. Vai ser muito raro, porque o Chiquinho, ele é um complemento do dano da Xenling. Tá entendendo? Nessa compa que nós montamos. Se o Chiquinho ele não comparece no dano, a Xenling sozinha ela não vai fazer milagre. Ela vai bater muito por conta do Vaporize, mas ela não vai fazer milagre. Então você precisa buildar o seu Chiquinho. Analisando os seus atributos aqui, o dano tá excelente. Esse dano aqui pro Chiquinho de Sacrifício normalmente fica nessa média. 100, 110, 120, depende de como estão os seus artefatos. A taxa, mínimo 50%. Não tem conversa. Marquinhos, e se eu colocar mais taxa? Melhor ainda, vai quitar mais. Mas o mínimo pro boneco não ser um meme é 50%. A recarga de energia, se você tivesse refinos dessa arma, da Sacrifício, eu diria pra você que 160 de recarga daria conta do recado, porque ele vai resetar o E dele. Quando ele dá o pá, quando ele dá o chute dele, a bica dele, reseta o E, ele dá outra bica e consegue recarregar a própria Ultimate. mas com 160 de recarga com uma Sacrifício 1, vai ser difícil você resetar. Ou seja, vai faltar recarga. O que eu aconselho pro Chiquinho também, 50, 120, vamos colocar aqui 120, recarga acima de 200. Eu, todos esses personagens, na minha conta, eu buildei dessa forma e a recarga, ela ajuda o 7, selo da insulação. Afinal, quanto mais recarga você tem, mais dano de Ultimate o selo da insulação te dá. Então você vai trocar esse conjunto de artefatos seus aqui e vai colocar selo da insulação completo. Talentos 1, 11, 11. Você tem constelação 1, 11, 11, tá? 1, 11, 11. E vai ser feliz. Tem todas as constelações, Chiquinho vai bater o fim. Pessoal, fiz a planilinha aqui do Alan, essa planilinha eu mando pra ele pelo Discord e ela vai ajudar ele a se localizar pra que ele não se perca no meio de tantos personagens, no meio de tantas dicas aqui pra conta dele. Então eu coloco nessas planilhas a arma que o guerreiro vai utilizar, os artefatos, coloco também ali personagens extras que são esses personagens que ficam aqui do lado direito e aqui eu coloco a prioridade de quem que ele vai mexer primeiro. Essa prioridade aqui que eu coloco é justamente pra ele fazer uma dungeon e conseguir buildar vários personagens na mesma dungeon pra não falar agora eu vou formar pro Zhongli, agora eu vou formar pra Shanling, agora eu vou formar pro Albedo, agora eu vou formar pro... Então nós fechamos uma quantidade de personagens na mesma dungeon e vamos para os próximos. Então por exemplo, Shanling Chiquinho ele vai formar na dungeon de selo da insulação. Lá no selo da insulação ele já dropa o que? Reminiscência. Que quem usa, o Xiao usa. Então o Xiao já vai pra dungeon de sombra verde depois do Chiquinho e da Shanling vai formar sombra verde pra ele e para a Sucrose. Então já pegou dois bonecos aqui. Como nós formamos selo da insulação pra esses personagens dropou uns reminiscências o que sobrar ele coloca em quem? Na Fischl. Vai lá na dungeon de Trovão farma dois artefatos pra Fischl vai pro Zongli aí sim ele vai ter que formar quatro sets de artefatos aqui quatro sets de artefatos também para o Albedo são dungeons que só vai servir pros dois aqui já que ele não tem Eula na conta e finalizando com Bennett porque o Bennett você consegue fazer na síntese de artefatos então ele vai pegar os artefatos ruins vai lá no ferreiro e vai transformar em ritual real e vai buildar assim o Bennett. Então tá tudo aqui explicadinho bonitinho pra ele inclusive aqui eu coloco a observação de que DPS 65 de taxa 180 de dano esses são os atributos que eu aconselho pra DPS e pra Sub DPS 50, 120 já fica bem interessante também. Tem mais algumas dicas aqui a data da análise o rank de aventura do guerreiro e é isso inclusive se você está precisando de uma análise está passando fome no joguinho está com dificuldade cola na Twitch todos os dias nós fazemos análises tudo bem que a minha cirurgia vai ser agora quinta-feira então eu vou ficar uma semana afastada mas será um prazer te receber logo eu volto tá bom teremos live até quinta-feira então espero vocês colem na live e é isso tá está com dificuldade pra passar abismo também temos um serviço pra passar o seu abismo que se chama abismo delivery mais conhecido como elo job mas aqui como não tem competitivo então que se lasque elo job do marquinhos que é o tal do abismo delivery vem ser feliz ó afinal como que você pode chegar no baile otaku sem se orgulhar de ter feito o abismo full jogando há um ano e meio essa bagaça desse jogo isso é triste eu posso te ajudar semana do abismo full workshop gratuito não brincadeira tá bom cola na twitch aí deixa o seu like se você gostou compartilha se inscreva no canal e até a próxima tchau tchau